Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Show e vamos embora, estamos aqui exatamente onde ficámos ontem, espero que tenham curtido o episódio, começou a ser uma beca crazy, mas depois acho que consegui dar a volta, bora lá ver o que é que isto vai dar, estamos aqui ainda nesta série marada que nós estamos a tentar sinceramente chegar à nossa equipa principal, aos D-backs que nos contratou, estamos a jogar pela nossa equipa, a nossa equipa satélite, aqui os Generals, os Generals, os Jackson Generals, meus amigos não se esqueçam de deixar o like, obrigado pelo apoio, comentário super importante para saber quem é que está nesse lado, subscrevam o canal, caso gostem do vídeo, no fim, arrebenta é lá com a subscriçãozinha que eu agradeço imenso, bora lá malta, espero que se divirta, vamos lá ver como é que isto vai correr, não deu para estudar como é que se apanha a bola, estou a gravar direto de ontem, para avançar um bocadinho de trabalho, vamos lá ver como é que corre, acho o levantado fantástico, vamos lá, esta é nossa, bola, bom, mais, ok, exacto, pá, uma cabra de merda meu, faul, igual, não me preocupo, pá, direitinho ali ó, o shortstop deste lado, já falamos, ainda assim, sólido contact, bora, vamos defender, a ver se não fazemos gaita, gaitiço como no outro dia, anda lá, vai, vai, acho que não vai chegar a tempo, ui, largou a bola, foi muito baixa, peço desculpa, está ou não, ok, não, está na base, está na primeira base, ó o que foi, 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 conseguimos, conseguimos eliminar, pula, bom jogado, 3-0 para nós, porquê, desamor, ok, vai, está bem, mas o rapaz, toma, toma lá, mesmo ali no meio, mas não dá bom, bem jogado, e pontuámos um pontinho, tínhamos um colega na terceira base, que nem reparei, e apanhámos ali de esguelha, mas deu bem, olha, pá, as animações estão muito a fixe mesmo, as caras estão uma merda, mas acho que os gajos fizeram bem, cagaram para as caras e a implementação dos jogadores, três passos já estão à casa aqui, ok, quatro pontos, bem feito, olha, vai para trás, nada, destaca lá, não se maluco, não penses nisso, rapazola, outra vez, cegado, só te estás a fazer cagar o pijama ou o panoleiro, anda lá, mais uma, ok, isto é que quando eles falham o lançamento no pitch, na cena do retângulo do pitch, falhando os três, já está, são três strikes para quem bate e três strikes para quem lança, falhando três vezes a cena, volta direto para a primeira base, e os outros todos vamos ao primeiro também, por isso nós estamos aqui na segunda, tenta chegar à terceira já, veja o olhar e a gente a tentar avançar, curta, ele está pronto, aqui está o 0-1, pá, boa, ok, conseguimos manter a base, menos mal, ok, bem jogado, bem jogado, bem jogado, falta um batedor e jimba, vença, mais uma, pá, que esta bola, olha, bem, 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 ah, já fomos, é bem, é bem, bem jogado, bem fixe, pode, a eliminação pode ser feita manualmente pelo pitcher, de caso apanha a bola e o que encontra o jogador entre bases e tocar nele a eliminação, também, lá a ver, pá, vai jogado, vai, 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 isso, tal, depois jogou, percebe porque é que ele não apanha a bola às vezes, o Phoenix não percebe assim, não mesmo, pá, vamos lá outra vez bater a bola, vá, tal, ah, foi tarde, foi tarde, foi tarde, e apanhei-lhe muito por cima, tal, ah, já não vai dar, ok, 2 points, 2 training points early, menos mal, mais uma vez, siga, 4-3 já, 7 innings, oh my god, está, está, está justinho isto, temos um colega na terceira base, esta é nossa, jogada, temos um colega na terceira base, podemos pontuar aqui, era bem, já, ah, calma, o Ibal, esses comentários do pessoal na bacalha ali, tal, ui, ui, naquela vai cair, ah, caralho, ainda assim, fizemos um pontinho, menos mal, bem jogado, boa, conseguimos meter a bola bons suficientes, nós fomos eliminados, bem, mas este companheiro conseguiu o pontuar, vá, vamos lá novamente, 8-3, boa, bem jogado, ok, temos o primeiro a bater, ah, tarde, 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 bora, ok, fau, fau, vai, 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 ainda não fui apanhá-lo, este era nosso, está aqui a pressão, tal, fau outra vez, vai lá, vai lá, vai lá, hit speed, 105 milhas por hora, gada, é meu pitarolo, este é meu, ok, zero, nada, 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 o cabrano está só avançar fastballs, não, olhe lá, difícil, estávamos aqui, estávamos aqui com a pressão toda, foi a primeira vez que fizemos strikeout, ganhamos o jogo, ok, bem jogado, vamos já direto para o próximo, quantos pontos é que tem, vamos fazer o próximo jogo, ah, não temos, ok, voltamos do clubhouse, yes, então como é que estamos, aqui, start per at bat, 4-3, primeira base, 5-3, short, ok, nice, ok, parece-me bem, pessoal, espero que estejam a curtir, sinceramente, deixem o vosso comentário, dicas, são sempre bem-vindas, aqui ao Nub, de MLB, Nub e o único português maluco, a trazer este conteúdo para vocês, espero que tenham, pelo menos isso em conta, e que gostem por isso, estatísticas, achievements, olha, ali umas chenas, singles, 1-base, 10-12, olha, e lá estávamos subindo ali, de experiência, de 4, vamos avançar, estamos com o nível 4, tentar subir para o 5, não sei qual é que é o máximo, nem sei o que é que isto pode trazer ou não, vamos avançar, e temos aqui, play next appearance, contra aqueles malucos, não sabemos quem, ok, vamos embora, Montgomery, biscuits, ok, então bora lá, jogar aqui o joguinho contra os biscuits, pessoal, espero que estejam a curtir, olha lá, ali com uma estrela, uh, olha, temos ali, average, ponto 3, melhor que nós, só o Kevin Pot, menos mal, 3-13, o outro lado, 3-24, 3-24, olha, não estamos nada mal, não estamos nada mal pelos vistos, ok, bom, estrelas da manhã, são os nozes, vamos lá, vamos defender já, ok, vamos lá ver, pá, nossa, até o meu lucro, até o meu, olha a bola, a sério? oh, o que a bola, agora, devemos ter levado para o outro, pois claro, um igual, oh, cá, um balão, oh, 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 já foi, já está, olha, mas conseguimos um ponto, ok, conseguimos um pontinho, ah, não conseguimos vai, merda, oh, oh, um gajo, não conseguimos, vai, pá, vai, lança, vai, kill, tal, com a reação, podia ter feito uma double play mesmo, aqui para este gajo primeiro, depois o outro laçava para a primeira base, foi tão nico, pegar com mais atenção a isso, mas pronto, tranquilo, para a próxima já fazemos assim, esta é a minha, ok, capital field, alright, hehehe, hehehe, pau, pau, será que eu posso fazer assim, quando a bola vem, vamos lá ver, pitch tiles, só ver, olha, 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 se eu soubesse, ah, estou para aí, estou para aí, ah, podemos fazer esta merda, olha que cá está, olha, tem que ser antes, está bem, está bem, está bem, está bem, tranquilo, a seguir tentamos fazer assim na defesa, não sabia que estava para fazer esta merda, alright, 2-1, aqui estamos, colega na primeira base, ah, não podemos, oh, de acho, hehehe, esta foi uma beco forte, 1-0, ok, está cheio de energia, companheiro, vai, vai, é que há bocado deu aquele snowmotion todo bonito, eu quero mais snowmotion desses mesmo, vai, mas é, double play, merda, bem jogado, caralho, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas eu quero aqueles snowmotion gostosos, pá, 2-2, e já estamos no oitavo inning, vai lá, no base hits, ok, tranquilo, lá, vai, vai, acabar com este gajo, pão, está lá dentro, acabou, out, assist, throw, ah, ah, é um tudo verdinho e tal, coisa, gostoso, está tudo fora, bora, vamos lá, vamos lá, o que é que será que dá aqui, o que é que será que dá aqui, o que é que será que dá aqui, o que é que dá aqui, temos um colega na primeira base, está 4-3 para eles, então, boa, bem jogado, bem jogado, já está, bem cedo, acabou, excelente, vá, vamos tentar aqui, que a nossa equipa marca, é bem, é bem jogado, as suas bolas são fixas, ok, estamos com dois altos já, se este gajo for de vela, acabou, já está, caralho, então só vimos uma bola, ornelas de um cabreão, se é possível, ok, zinhos destruídos, 4-3 para eles, 9-0 já, é a última, última parte do jogo, vai para nós, era para nós, não era para nós, acho eu, espero ver como era para nós, acho que sim, está fácil, temos de tentar eliminar estes gajos, já temos a cena cheia, não perdemos o jogo, gosto, é, é, perdemos o jogo, tranquilo, cá está, vamos fazer o próximo, siga, não tenho que estar a colocar pontos de, de treino, mas vá, vamos fazer, mas é os jogos, a advance, bora, vamos ao próximo, ainda quanto aos Montgomery Biscuits, bora lá, bora lá, bora lá, as cartas eu curti, sinceramente, eu também divertir a grande, apesar de às vezes, não comer que se ver bem bem, principalmente em termos de campeonato, não percebo bem, o que é que se está a passar, às vezes, mas pronto, bora lá, bora, 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 olha, tchau, vai para a segunda, vai, vai até no, ok, já não dá, tranquilo, isto é fixe meu, desde que estouben se fazer ser, e a bola é uma merda, e a bola alta, bem, o gajo não, o gajo falhou foi a cena, haha, não conseguiu apanhá-la, mas aquilo que ela McKIRCular. Vá, temos a primeira base, vai, Vai Só mais uma bequinha Que merda falhada Mas vá, temos nós no primeiro Acabou o primeiro e essa erro não vai voltar para o hauntar Depois tudo, quando a final é terminada Uma erro no final Quanto é que falta? Estamos indo na terceira base, tem preste atenção Opa, não é para nós Tá, acabou É jogado Pontoaram, pôs pontuaram Vamos ver onde é que eles meteram a bola Foi ali Agora estou só com esta meme É tentar colocar a cena Vai Porque às vezes Só temos aquela cena durante Só uma vez Deve ser não, isso não era uma mama do caralho Bom, bora lá Ou é porque fazemos isto Vai Tal Sólido contacto ainda assim Ok, não temos colegas em lado nenhum Vamos ver se é por causa disso Ah Não percebi isso, é por carregar o R2 Para saber qual é que é a bola que ele pode lançar Ou não Bom, mas vá Deixa-te lá de macacadas com isso Olha a energia do gajo Já estava lá abaixo mesmo Pau Boa Nem pelo meio daquilo já sempre vai Pelo menos está uma base hitzita Bem jogado Ok, tranquilo Estou para a média Tal, vamos embora Vai Ronaldo Batista Sete innings Temos um jogador na base Que somos nós Tentar chegar à segunda Pau Ui Já fomos Focke Espera à segunda base Ok Tínhamos mais dois Tínhamos One for two Ok Boa Temos ainda mais um Bora Bora Pau Ui Olha passou Boa Tranquilo Base hit Está feito Tranquilo aqui Vê jogado Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Pé Não é tão fixe Falta-nos um jogador Se este for eliminado A que? Zero for two Ai Faz lá um overrun Para a gente estar a volta A isto Pau Caralho O jogo é de pizza Mas está muito fixe Ok Vamos defender Não há ninguém nas bases 8 innings Bora lá Tau Lança Vai rápido Ui Conseguiu Safe Bosta Safe nada Conseguimos A cena do árbitro Calma Vamos ver se eu consegui fazer o seu Mas é nossa 1 e 2 All right O momento está Está confiante em todas Meio confiante em todas Ok Boa Bom hit Ok Calma 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 Já lançou para a base Lançou para a base 3 Para a base 4 Para tentar parar O nosso O nosso corredor Caso fosse Caso tentasse marcar ponto Boa Nice base hit A bola a cair ali É sempre bem Meio As animações estão muito boas Anda lá Batista Ui O que eu estou fazendo Anda cegada Anda cegada Que eu fiz para aqui já Estava a tentar fazer o estilo Calma Vai Olha boa 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 Já pontuamos Uma já está Boa E estamos com a terceira e segunda base Com os jogadores Nós estamos na terceira Na segunda E o outro maluco está na terceira Portanto mais uma possibilidade de pontuação Olha lá Chimizu 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 No que é Vamos Ok O que fizemos mesmo Vamos apanhar-nos Que bom Estamos em overtime Basicamente Vamos Um jogador na primeira base Vamos 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 Estamos cá Acabou Está feito Force out Vamos jogar Bem jogador Empatado Estamos aqui em overtime Já estamos no Eleven Estamos no inning Come on Estamos no inning 11 Já Boa Passou Vai buscar Ok Tranquilo Bem jogado Bem jogado Bem jogado Bem jogado Bem jogado Ah Deixe-te ter cuidado É para não tentar roubar bases Feito maluco Depois não ficamos com o caminho Men Ai Que dança É Luz de mateiga Também Vai Reinaldo Calma Vai Olha um puntzinho Olha os vistos E deu Estamos out Come on Vai 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 Está aqui Está aqui on the wire Empatamos Ok Então há empate Também possível Será isso O que aconteceu Olha está ali um companheiro A falar Player of the game O Brian Shank Certo 2-1 Ganhámos Ok E aqui é que eu acho que falha um bocadinho Não temos bem a noção Da pontuação E do que é que acontece Quando nós não estamos a jogar Ok Vencemos o jogo Só vou dar para terminar o vídeo Ok Espero que tenham curtido Ah ok Vamos voltar àquela bounce E já agora vocês vão me dizer Onde é que eu vou colocar aqui Os skill points Que nós temos para colocar Bora lá Quero aí a interação A bombar convosco Ajudem-me lá A colocar então aqui Os skill points No nosso player Autosaving Com certeza Fantástico Obrigado Total training points De 79 Porreiro Bora lá ver Quick menu Advanced Sim Vamos para a Clubhouse E aqui Vamos Vamos lá Vamos lá Onde é que isto vai abrir Olha New item Acquired from the show Old Ikory Silva Sponsorship 10.000 Per on run Ok Established In 1999 Old Ikory Bat Company Has become One of the top Baseball bat Manufacturers In the world Combined Knowledge And playing Experience Gives us The ability To produce Some of the Finest Custom Maple And Ash Baseball Bats Ok Então temos aqui Um patrocínio De bastões Parece muito bem Só a ver Hitting coach Hubbard Hey You got You got a second To discuss Your start This year At the plate I'm killing it Right Sir coach Rather not Jinx it Talking about Sorry right now Not ideal Another time Be ok In the crown Sure coach Coach Como é Onde é Que coisa Sooner Can come Trust And coach Ability Ok Cool Hitting coach Hubbard Que é que o nosso amigo Diz Fun seeing you Start off Red hot Like this Portanto estamos a começar Muito bem Must be fun Doing it too Just want to tell you I'm excited about Watching you Develop Develop Yeah And helping you In any way I can Red hot Just getting warmed up Thanks coach Vamos ficar por aqui Thanks coach Ok Estão a gostar do nosso Do nosso trabalho Vamos lá ver Então Vamos avançar E vamos então Colocar aqui Os training perks Ou melhor Vocês é que vão colocar Temos 362 Temos o batting E temos o fielding Temos muita coisa Para onde podemos colocar Como podem ver Temos contact Contact versus Right pictures Contact versus Left pictures Power versus Right pictures Portanto Vamos dizer aqui O que é que dá Contact versus Right pictures Effect your ability To get base hits Against right handed Pitchers Lá está E o power Por exemplo Neste caso Your ability To get extra base hits Home run Third base And second base Against right handed No caso do left É a mesma coisa Portanto temos o Bunting Drag bunting Plate vision Your ability To put the bat On the ball Que é bom Plate discipline E batting clutch Depois temos o fielding Fielding Your successfully Fielded the ball Ok Portanto Apanhar a bola E essas Menos de todos Reaction Arm strength Arm accuracy Speed Stealing Aggressiveness And durability Por isso Digam-me aí Onde é que vocês Querem colocar Isto tem Por exemplo Tem um custo 19 pontos 19 Alguns mais caros Conforme estamos Mais para cima Ou não Isto é 14 Stealing Pronto Aqui no bat Tinha a mesma cena 32 30 É conforme temos a cena Digam aí Onde é que vocês Querem que coloque Os kills E vamos embora Em termos de gaming Por que ainda não temos Unlock at 55 Correio Portanto vejam lá Vou-vos pôr aí mais uma vez O fielding Mais uma vez o batting Quanto com vocês aí Com a interação Digam onde é que querem Que eu coloque aqui Os kills E pronto Meus amigos Muito obrigado Por terem acompanhado o vídeo E já sabem Amanhã às 6 Às 6 não Às 5 Às 6 é a NFL Espero que estejam a curtir Espero que estejam Também Que vos tenham corrido Bem os testes Estas cenas todas A partir de hoje Entra muita gente De férias Por isso Espero o vosso apoio Aqui nas lives Também Logo à noite Provavelmente temos Livestream Da estreia De Battlegrounds Vão ver quem é Que vem jogar connosco E pessoal Acima de tudo Espero que se tenham divertido Com o vídeo E espero ver-vos aqui Nos comentários Aqui a fazer A interação Para me ajudar A subir o nosso player Então vá malta Eu sou o Weasel Vou-me despedir então Com um grande abraço A agradecendo A todos o tempo Desprenderão para Assistir o vídeo E desejando também Um instante resto dia Isso aqui Tchau 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 Tchau